E bora de atualização do nosso desafio dos 100 depósitos, onde se você concluir essa tabela toda do número 1 ao número 100, você vai ter um total de R$ 5.050. Cada número da tabela já corresponde ao valor a ser depositado. Por exemplo, você tem R$ 25,00, você vai guardar esse valor e marcar o número 25 e assim por diante até concluir toda a tabela. Esse é o valor que eu tenho hoje, estou aí somando com vocês e deu um total de R$ 385. Agora eu vou marcar números na tabela que juntos somem esse valor que eu tenho de R$ 385. Vocês viram aí os números que eu marquei, vou mostrar para vocês e somando todos dá esse valor de R$ 385. Guardei o dinheiro no cofrinho e numa folha a parte eu faço o controle desses depósitos. Então eu marquei todos os números que eu marquei lá na tabela. A gente tinha um total de R$ 3.447 mais R$ 385 que eu depositei hoje. Ficamos com um total de R$ 3.832. Agora eu vou guardar esse mesmo valor lá numa caixinha do Nubank. Eu falo para vocês que eu estou fazendo dois desafios. E lá na nossa caixinha o nosso dinheiro já rendeu R$ 138. Agora me fala como está o desafio por aí. Então eu vou guardar esse mesmo valor lá na tabela. E aí